O governo vai aumentar a fiscalização e a prevenção ao trabalho análogo à escravidão. O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho, que visitou a cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, depois das denúncias envolvendo vinícolas na região. Primeiro, respeito absoluto aos direitos humanos. Isso é uma agressão, é um desrespeito às pessoas. Segundo, orientar as atividades econômicas, que elas precisam assumir a responsabilidade do conjunto da cadeia produtiva. Você tem situação em Goiás, tem situação em Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, enfim. Mas nós vamos mobilizar as forças-tarefas dos estados para poder dar conta. Nós queremos e preferimos falar de entendimento, de construção de entendimento, de acordo, de questões saudáveis, relacionamentos saudáveis, civilidade. Agora, as empresas que não quiserem o diálogo, a negociação, o entendimento, a civilidade, aí vem o rigor da lei.